Olha só, para vocês verem só o que a gente vai fazer hoje, olha só a encrenca que eu tô me enfiando aqui, a gente vai fazer hoje, é um bolo de abacaxi com recheio de leite condensado e coberto com ganache de chocolate branco, você já imagina isso? Olha só, vamos lá ver como é que a gente vai fazer, vamos lá. Perfeito, então o nosso amegovite vai fazer o nosso lindo e delicioso bolo de abacaxi com recheio de leite condensado, né minha fila? Vem cá, vamos usar aqui o nosso liquidificador, nós vamos colocar aqui, olha, 4 ovos inteiros, vamos colocar aqui também 200 gramas de açúcar refinado, vamos colocar aqui 100 ml de óleo, esse óleo que eu tô usando é óleo de girassol, você pode usar óleo de girassol, de milho, de canola, de soja, o que você tiver aí, tá certo? E aqui agora a gente vai começar a bater, enquanto a gente tá batendo esses ingredientes aqui, como é isso aqui, amor, nós vamos colocar aqui também 200 gramas de abacaxi em pedaços, o nosso pedaço de abacaxi aqui, olha, não precisa nem tirar o miolo não, tá? É do jeito que tiver aí, você já vai batendo aqui, então vamos batendo, deixa eu pôr aqui, amor, tirar esses pedacinhos, a gente vai, quando vai, vai, vai tá batendo e aí a gente vai adicionando os abacaxis e vamos deixar mais uns 5 minutinhos batendo, então aqui vai ser isso aqui, ó, vai tá batendo e vamos pôr o abacaxi aí, ó, tá deixando bater aí, ó, lá. Prontinho, já batemos aqui bastante, vamos tirar agora aqui os apetrechos pra cá, porque aqui a gente vai peneirar, olha, 300 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento, né, eu vou peneirar elas aqui, ó, perfeito, agora aqui a gente deixa pra cá, porque aqui agora a gente vai adicionar o nosso líquido à nossa farinha de trigo, e aqui a gente vai mexendo, vou decidir aqui primeiro, a gente vai mexendo aqui pra ele tirar até todos os gruminhos aqui da nossa farinha, vamos lá, perfeito, olha, já tá misturadinho aqui, olha, então meu amor já provou? Delícia! Então, tá bom, aqui nós temos 10 gramas de fermento em pó, né, o nosso fermento aqui pra bolo, vamos dar aqui a mexidinha, assim, perfeito, e aqui nós temos aqui também 120 gramas do nosso abacaxi em cubinhos, aqui você corta pequenininho, né, e aí a gente mistura ele na massa, vamos colocar aqui 120 gramas, vamos mexer, olha só, vamos fazer assim, tirando, perfeito, vamos pôr pra cá, e aqui eu tenho uma forma de buraco no meio, se você quiser um buraco no meio, bem, se não, você pode fazer aquela lisa, porém o que a gente vai colocar o nosso beijo condensado aqui depois, é interessante que ele tenha esse furinho aí no meio, então aqui vamos colocar aqui a nossa massa na nossa forma, isso, aí ó, terminamos aqui, ó, colocamos todinho, o meu amor perguntou, Radiusso, se eu não quiser colocar o abacaxi pra bater, posso usar aquele suco de concentrado? Pode, minha flor? A gente não gosta de falar, Márcia, não, mas você pode usar, que é aquele da Maguari, você pode colocar aqui, fica muito bom também, aí agora aqui a gente vai levar ele pra assar numa temperatura de 180 graus por aproximadamente 40, 50 minutos, mas também depende muito do seu forno. Aí a gente vai assar aqui, depois a gente vai fazer, como que a gente vai fazer o nosso recheio, também a cobertura, tá, aguenta aí. Perfeito, gente, aí eu preciso ir mostrando pra vocês aí, olha, o resultado do nosso bolo de abacaxi já assado, gente, que cheiro, e olha, olha que maciez, olha, eu vou te falar, você tem duas opções, ou você já come desse jeito, já vai metendo a faca aí, já vai com tudo que você quiser, ou você vai fazer, a opção que a gente vai fazer aqui, nós vamos usar aqui, olha, 380 gramas de leite condensado, pode ser o industrial, pode ser o caseiro, e nós temos aqui, olha, eu tenho dois limões espremidos, né, eu coei e espremi, então nós vamos fazer aqui uma pastinha com esse leite condensado, a gente vai fazer o seguinte, você vai colocar o leite condensado, você vai colocar o limão no leite condensado, nós vamos mexer aqui, vai ter uma hora aqui que a minha princesa fala que é coalhado, não é coalhado, meu anjo, é talhado, na realidade aqui ele vai ganhar firmeza, aqui ele vai ganhar, olha, uma consistência, ele vai ficando mais firme, a ponto de você pegar ele até com uma colher. Você também pode fazer ele também no fogo, você pode levar ele ao fogo, juntamente com uma colher de margarina, né, e você deixando ela lá ao ponto de beijinho, também é uma opção. Essa daqui é a mais gostosa e que também é bem mais simples, ó, então a gente vai mexendo, aí você vai vendo aqui a consistência que você quer e vai adicionando aqui, olha, a quantidade de suco de limão que você desejar, vamos lá, isso, aí, ó, já tá no ponto, quer dizer, na realidade aqui o ponto que a gente quer é esse, ó, se você quiser ele mais firminho, é só você adicionar mais um pouquinho de leite de suco de limão e aí, olha, ele vai fazendo a consistência mais firme, essa daqui é a consistência ideal para o que a gente vai fazer. Então, aqui, amor, ó, você já imagina, né? Nós vamos pegar aqui o nosso delicioso leite condensado e vamos rechear aqui adentro do nosso bolo, olha só, e vamos colocar aqui a nossa tordinha aqui, ó, ó, e se você quiser também, você pode cobrir ele também com o bolo, em vez de você fazer esse recheio, né, por assim dizer, né, ó, olha só, ai, ai, olha, quanto mais tempo você deixa aqui, ó, mas ele vai firmando, tá vendo? Vai ficando uma pastinha mesmo, então, e agora aqui, né, tá pronto? Não, ainda não tá, meu amor, olha só, aqui nós temos 100 gramas de chocolate branco derretido, juntamente com 40 gramas de creme de leite, então aqui é só dar aquela afinadinha ao ponto dele deixar essa cremosidade aqui também. Se você não quiser cobrir também com ganache, não tem problema, pode deixar desse jeito aí e já pode degustar, mas como a gente é sem minguloso, ai, e é maravilhoso, olha só, aqui a gente vai cobrir agora a nossa parte do nosso bolo, ó, então aqui, ó, a gente cobre o bolo e o nosso bolo vai ficar aqui com o nosso ganache de chocolate branco, olha só, fala pra mim se não tá dando água na boca isso, o cheiro aqui, ó, é o que falaram, e eu só vou embordando, né, porque minha princesinha aqui não vai experimentar mais, né, e aí só vai sobrando pra mim mesmo, né, olha só, olha, olha só, olha só, mano, se eu faço uma coisa dessa, meu Deus do céu, olha aqui que foi, né, pera aí, amor, ó, deixa eu pegar um pouquinho daqui, ó, que aqui ficou, faltou esse pontinho aí, ó, ó, ai, meu Deus, a minha ferramenta de trabalho já tá até aqui já no jeito, e olha só, ó, não sei como ele tá aí, amor, mas olha, desse lado daqui tá lindo, olha só, meu Deus, fala pra mim, fala, tá com vontade de comer? Vamos ver, vamos ver, amor, vou pegar aqui já a minha ferramenta de trabalho, nossa, as bichas tão atacadas, vamos lá, olha só, aí a gente vai fazer isso aqui, ó, se você quiser deixar esfriar, você deixa, mas eu não vou deixar não, porque o negócio aqui já tá, ó, ó, só um pedacinho, amor, ó, tá, deixa aqui, desse ladinho, vamos pegar, vamos pegar, ó, vai vir, hum, meu Deus, meu Deus, meu Deus, amor, agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó, esse daqui, ó, faz parte do meu, do meu bolo, não tô tirando a mais não, viu, ó, hum, meu Deus, olha só, olha só a encrenca aqui, ó, ó, gente, que maciez, ó, olha que fofinho, ai, amor, vamos ver, vamos pegar um pouquinho de cada, ai, meu Deus, olha só, nossa, é cago na boca, ó, hum, 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 nossa, amarela, não deu pra experimentar ainda não, ó, hum, ó, 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 a gente só vai cortando aqui, porque, olha, hum, gente, eu já fiz muito gordo, fiz muito, graças a Deus, mas olha, igual a esse daqui, eu ainda tô pra provar, a maciez, tudo bateu certo no contraste, a moral, não fico melado, tá uma delícia, hein, muito o que dizer, não, bom, só, vamos dizer, não, pode fazer, que vocês vão amar, pode fazer, que a gente garante, e eu tive que agradecer imensamente a agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos, você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe no joinha pra gente também, acompanhe nossas assistências, aciona a campainha pra gente colocar um vídeo novo, aí vocês estarem recebendo aí em primeira mão, a gente passa a possibilidade de se interessar, é uma forma de ajudar vocês, quer ajudar a gente, dia sim, dia não, tem vídeo novo aí pra vocês, tá, gente, muito obrigado por tudo que gostaram, gente, e até a próxima!